Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um conceito muito importante dentro da orientação de objetos, o conceito de associações. Então, vamos criar mais uma sessão. Vamos falar de associações. Uma associação nada mais é do que um relacionamento semântico entre instâncias de classes. Podem ser restringidos por multiplicidade e navegabilidade. Esses conceitos nós vamos ver no decorrer das aulas. Então, para que vocês possam entender, nós vamos reaproveitar o exemplo de aulas anteriores. Vou criar o pacote para essa aula. Deixe-me só verificar. Vou usar da classe hóspede. E vou reaproveitar também o teste hóspede que foi refatorado na aula passada. Então, vocês podem observar aqui que um hóspede tem um nome, um sobrenome e um salário. Você poderia, talvez, pelo processo de abstração, identificar que seria interessante você ter o endereço do seu hóspede por questões, por exemplo, de mala direta, ou de envio de cartões de Natal para hóspedes mais importantes, coisas do tipo. A primeira dúvida que surge é como eu posso abstrair o conceito de endereço. Muitos poderiam vir e fazer private string endereço. E poderiam fazer os métodos get endereço, set endereço, ou até mesmo passar o endereço pelo construtor. Mas se você pensar um pouco, endereço é constituído de muitas partes. O endereço você tem logradouro, você tem número, tem bairro, CEP, cidade, unidade da federação. Ou seja, são muitos componentes de um endereço. E o endereço, por si só, ele não precisa estar associado somente a um hóspede. Eu posso ter, por exemplo, uma pousada, ter o endereço. Se eu coloco o endereço dentro da classe hóspede, eu... E caso eu deseja armazenar também o endereço para uma pousada, eu teria que replicar essa informação, esse atributo endereço do tipo string dentro dessas duas classes. Um outro problema de termos endereço como string é que nós vamos deixar a pesquisa meio difícil. Se precisarmos, por exemplo, de relatório de todos os endereços pertencentes a determinado CEP, ou todos os endereços associados a determinado bairro, nós teríamos uma dificuldade maior de fazer essa pesquisa, pois teríamos que fazer um parse na string e conteria essas subpartes para poder fazer retornar o valor esperado. Um outro problema também que pode acontecer no caso, é caso você queira armazenar mais de um endereço, por exemplo, um endereço residencial, um endereço profissional. E caso você esteja utilizando, por exemplo, o caso string aqui, talvez fique mais difícil ele colocar endereço 1, endereço 2, endereço 3, coisas desse tipo. Talvez fosse mais fácil você resolver isso de uma outra maneira. Então, basicamente, eu não vou fazer endereço como sendo string. O que eu quero fazer é criar uma nova classe. Endereço. Então, na minha classe, eu vou colocar as minhas variáveis. por exemplo, eu vou colocar a rua. O número. eu acho que já estava aqui essas informações sem endereço então, nós já sabemos eu posso gerar os Gets and Sets para facilitar a minha vida então, refatorar o capsular campus vamos selecionar tudo vamos gerar os Gets and Sets automaticamente para nós também nós já vimos podemos ter uma sobrecarga de construtor então, vamos supor eu posso ter um construtor default eu tenho mais um construtor aqui recebendo tudo para mim automaticamente lembrando que quando eu tenho mais de um construtor facilita normalmente a criação do meu objeto de eu dar um new a criação de uma vez só em vez de eu dar um new e depois ficar chamando Sets separadamente poderia ter inclusive um outro construtor vamos supor que esse construtor eu queira passar somente a rua o número e o complemento então, esse construtor está aqui também isso é chamado sobrecarga de construtor nós já vimos em aulas posteriores nós vamos ver como nós podemos fazer chamadas recursivas entre construtores através da palavra reservada vez agora a questão que fica é eu quero representar uma associação entre um hóspede e um endereço pois um hóspede possui endereço dado um determinado hóspede eu gostaria de saber o endereço que esse hóspede mora para isso eu preciso de uma associação então, para eu poder representar essa associação entre hóspede e endereço eu estou dizendo que um hóspede tem um endereço então, o que eu tenho que fazer eu tenho que vir na classe hóspede e falar que o hóspede tem um endereço e dar um nome qualquer para essa variável chamar de end, por exemplo da mesma forma eu vou gerar os gets and sets para endereço get endereço set endereço antes disso eu vou preferir chamar de endereço para ficar mais bonitinho get and set refatorar em aulas passadas eu criei um método aqui obsoleto de replicates quando eu fui demonstrar o conceito de documentação java não vamos discutir mais isso então eu vou deixar mais coisas a nossa classe aqui tirar isso aqui também vamos tirar o método main que eu já refatorei o método main externo vamos só deixar a nossa classe hóspede um pouco mais coesa pronto, agora já estou dizendo que um hóspede tem um endereço import não utilizado vamos tirar vamos vir no meu resumo então existem diversos tipos de relacionamentos de associações baseadas em sua multiplicidade e navegabilidade então vamos começar por uma associação um para um hóspede tem um endereço ou melhor hóspede reside em um endereço então se o hóspede reside em um endereço eu represento que um hóspede possui um endereço repare que o contrário não é verdade endereço não possui um hóspede então não tem nenhuma referência a classe hóspede dentro de endereço isso é possível? poderia até ser possível você fazer esse relacionamento bidirecional onde o endereço teria um hóspede e o hóspede teria um endereço mas esses acoplamentos como são chamados essas dependências de uma classe em relação a outra elas devem ser minimizadas o máximo sempre que possível pois se eu estou falando que o endereço tem um hóspede se eu quiser eu reutilizar a classe endereço eu tenho que reutilizar a classe hóspede junto e se eu quiser reutilizar a classe hóspede eu tenho que reutilizar a classe endereço junto então talvez esse esse amarramento pelos dois lados bidirecional talvez não seja interessante tem que ter muito cuidado com eles pois eles provocam um forte acoplamento entre as minhas classes e a outra questão vai depender muito do seu domínio também dado um determinado endereço é necessário você recuperar qual que é o hóspede que reside daquele endereço? ou em outras palavras dado um determinado hóspede é interessante você recuperar o endereço de que o hóspede vive? então com base na resposta para essas perguntas você pode determinar se o acoplamento tem que ser de endereço para hóspede ou de hóspede para endereço no nosso caso de uma pousada é mais comum que dado um determinado hóspede eu recupere o endereço desse hóspede então podemos agora testar agora que nós já queremos nossa classe então basicamente o que eu posso fazer eu estou dizendo que um hóspede possui um endereço então basta eu criar um endereço que agora é uma classe então eu vou chamar de endereço 1 o anil endereço um ponto e vírgula aqui eu só tirei uma chave daqui sem querer então anil o endereço em vez de eu ficar passando todos os parâmetros eu vou usar esse construtor aqui que recebe só uma rua um número e complemento então por exemplo rua Paraná segundo argumento é um número número 54 complemento apartamento 304 304 então estou definindo o endereço ele está reclamando que eu não tenho um construtor que receba string int uma string um inteiro e uma string vamos só conferir o número aqui não é string não é moçado o número aqui é o número aqui é int então o número aqui também tem que mudar para int os get sunset também int vou retornar o número então vou retornar o int int pronto então vamos voltar no nosso exemplo aqui então eu criei o endereço o que eu preciso agora é estabelecer essa associação semântica já que um hóspede possui um endereço inclusive nós criamos o método 7 endereço para esse hóspede com base nisso eu vou passar essa minha referência que eu acabei de criar de endereço para o meu hóspede então antes de exibir os dados eu posso vir aqui rodrigo.7 endereço e passar o endereço 1 que eu já mostrei agora mesmo então o meu endereço 1 foi criado meu hóspede foi criado o meu endereço 1 foi passado para dentro do meu hóspede e agora posso exibir os dados do meu cliente para focar somente nessa parte aqui o que eu vou fazer vou selecionar todas essas linhas aqui vou dar um control barra aí vai uma dica se você selecionar mais de uma linha e dar um control barra todas são comentadas automaticamente por você da mesma forma se você selecionar mais de uma linha e apertar o control barra de novo você descomenta todas as suas linhas eu vou comentar todas para nós focarmos somente nessa parte de cliente e de endereço então vamos só executar para a gente ver o que está acontecendo até o momento ainda não está completo mas só para a gente ter uma noção estou criando o hóspede Rodrigo foi exibido Rodrigo Martins Pagliades porque quando eu mando exibir os dados de Rodrigo eu estou exibindo somente o nome e sobrenome mas eu posso por exemplo endereço mais host.get endereço .get rua por exemplo daqui a pouco nós vamos ver que esse agrupamento de chamadas de mestre não é interessante provoca um forte copilamento nós vamos melhorar isso em aulas seguintes então posso vir aqui agora mandar executar que a rua do hóspede Rodrigo é exibida ainda vamos falar muito sobre associações no decorrer do curso mas por enquanto é só já consegui demonstrar o que eu precisava até lá pessoal eu vou falar muito sobre o curso então eu vou fazer o curso eu vou fazer o curso eu vou fazer o curso